Falando em preconceito, você falou seu pai, você citou, eu ia até parar de começar a falar disso, mas eu não quis interromper porque acho que é um assunto que tá muito quente hoje, né, do racismo. E seu pai foi, você falou, foi o primeiro negro a apresentar um programa de TV, né? É isso aí, no final da bosta. Eu até peguei aqui, ó, eu vi que a Elis morreu em 82. Então, eu era muito jovem. Eu não conhecia ela. Mas, enfim, é, esse preconceito, cara, é muito engraçado, né? É engraçado, não é ridículo, no fundo. Porque você, hoje em dia, é muito importante que isso aconteça nesse momento, né? Então, é um momento que as pessoas estão mais em casa, é um momento que as pessoas podem ir atrás, podem aprender. Como já dizia Angela Davis, né? Você não pode ser... Angela Davis. Movimento civil norte-americano, né? Dos anos 60. Exato. Então, você não pode... Você tem que ser antirracista. Não adianta você só não ser racista. Você tem que ser antirracista. Pra você ser antirracista, você tem que ser história. E essa história que não é contada pra gente no Brasil, na escola. Eu não tive história sobre isso. Não. E eu vou te falar, Luciana, você sabe uma coisa... Desculpa, deu um delayzinho, mas a gente teve grandes pessoas negras ou... Até uma palavra que, hoje, na verdade, eu já vi várias definições e que é mulato, mas, na verdade, as pessoas não gostam dessa palavra, mas eu já ouvi uma africanóloga que chama Ieda, esqueci o nome dela, falando que essa palavra não tem a ver com nada de mula, que ela tem a ver com mulá, que é uma palavra que queria dizer estrangeiro, ou os caras que o muçulmano que considerava que era o cara que casou, mas não era muçulmano. Sei lá. Então, assim, tem também essa discussão que eu acho meio que não tem que ser o foco, a discussão da palavra, não sei o que. Acho que o foco é, assim, educação, né? Educação e, assim, ninguém nasce racista. Acho que isso é ensinado por família, por... Isso é. Você vê criança, né, cara? A gente vê vários vídeos de criança, ou a gente aqui, com as minhas próprias crianças mesmo, assim, a minha filha foi entender que o vô dela tinha uma cor diferente da minha ou do pai dela, já bem maior. Porque isso não é importante, não era importante eu ensinar isso a ela. O importante era reconhecer as pessoas pelo coração, pela mente, por tudo. Ela só foi ver se ela parou com a vida e falou, mãe, o vovô é mais escuro, sabe assim, do que o papai, eu mais que você e tudo mais. Então, assim, para as crianças isso nunca teve uma importância. Mas é importante a gente falar sobre isso, porque esse racismo estrutural, ele existe. E a gente fala de minoria, você sabe muito bem, né? Você também está no meio ali de vários lutadores, o que sofre, o que sofre, o que sofre, o que sofre, o que sofre. É, a gente tem... Você sabe que, Luciana, a gente tem uma sorte que, por incrível que pareça, você vai até Estados Unidos, que isso é muito mais latente do que no Brasil. No meio do atleta, acho que no meio da música também, tem... É o que você falou, a cor não faz diferença nenhuma, como em qualquer meio. Só que é muito claro isso, porque você cresce lutando e você toma a porrada do cara que é branco, você toma a porrada do cara que é preto, do cara que é amarelo, não tem... Não tem ciência. E o músico, você pode ser racista... O músico, se ele começar a racista, na hora que ele tocar lá e cantar com um cara negro, e o cara toca bem pra caramba, ele vai falar, nossa, então, assim, o racismo vem muito de desconhecimento. Como acho que o nosso meio tem essa sorte, tanto a música quanto o esporte, ele integra as pessoas, é. Então, você vê... É engraçado você ver que ele existe muito menos ali no meio. Essa é a minha impressão, pelo menos. Mas você falou... É, mas eu acho que quando você para pra olhar, né? Eu tenho vários músicos, amigos, músicos e gente com sucesso hoje em dia. Tem até um vídeo muito interessante, né? Que a mulher fala assim, você quer entender o que é privilégio? Então, vamos lá, põe os meus dedos na mão. Se você nunca foi perseguido no mercado, abaixo do dedo. É isso. Então, são esses tipos de perguntas, esses tipos de coisas que fazem parte de um racismo estrutural. Então, se eu vou ser artista ou não, é que o artista às vezes sente menos. Mas, assim, porque ele mexe com um grande público e é outra história. Mas, se você tirar, por exemplo, se você tirar aquele lutador que não é tão famoso, que não é tão conhecido, ele sair na rua, ele vai entender. Não, com certeza. Eu estou falando do nosso meio ali, dentro da academia, dentro do ensaio ali, mas é óbvio que ele existe e é muito sério. Então, mas o lance, o que eu acho muito importante desse movimento, dessa movimentação do mundo agora, é entender essa história. É entender que o negócio é estrutural. Porque, às vezes, você não é racista mesmo. Mas, às vezes, você tem posturas ou posições que vêm de tantos anos e séculos da gente tendo ensinado isso. Tipo, a gente não tem, eu não tive história africana na minha escola. A única parte africana que a gente tem na escola é que eles foram escravizados. E você sabe que tem uma coisa que é muito diferente nossa dos Estados Unidos, que deveria ser mais ensinado, é que a gente teve, sei lá, escritor, ou negro, ou mulato, ou mestiço, ou parto, sei lá, como quiser usar o nome. Mas, Machado de Assis, Lima Barreto, a gente, se a gente andar aqui em Pinheiros, né, a Teodoro Sampaio e a Avenida Rebouças eram pessoas negras, né? Acho que o Teodoro Sampaio, se eu não me engano, era engenheiro, André Rebouças, advogado. A gente teve o que muita gente considera o primeiro presidente negro da história aqui do Ocidente, que é o Nilo Peçanha. Na verdade, ele tinha descendência negra, né? Ele não era... Mas, e a gente, eu acho que uma grande oportunidade é trazer isso mais à tona, né? Eu acho que... Eu acho que tem que trazer, tem que conversar sobre isso, porque as pessoas, muitas pessoas sofrem com isso. e aí acham que é normal, assim, muitos pais mais velhos ou avós ensinaram os seus filhos negros, ah, não vão correr na rua, levam documentos, coisas que um jovem branco, a mãe não vai ensinar isso pra ele, entendeu? Porque o cara fala, pô, não fica... E é real isso aí, ó, não corre e quando tiver polícia fica quieto. Isso é real, as mães negras ensinam isso aos seus filhos, porque é isso que acontece há milhões de anos. E é engraçado que, assim, nos Estados Unidos, a gente tem uma população teoricamente muito menor do que no Brasil de negros, considerados negros, e uma palavra que eu detesto é pardo, né? O pessoal da raça negra, que a gente é quase 50% numa população. Então, assim, essa força, é legal que esteja acontecendo tudo isso no mundo agora, e que a gente tenha internet, né? Que também, nossa, propaga a notícia rapidamente, né? Então, é legal que isso se propaga, é legal que as pessoas parem pra pensar nisso. Como você pode ser antirracista na sua empresa, né? Como que você pode ajudar pra que as pessoas conheçam e sejam mais diversos o seu meio, né? Então, é legal você parar, porque nunca ninguém pensou nisso. Eu, há um tempo atrás, a gente foi fazer um cruzeiro, eu e meu marido. Cara, eu era a única negra dentro daquele cruzeiro. De todos os funcionários, tinha uma mulher. E eu. Aí, você fala, cara, quantas pessoas tem nesse cruzeiro aqui? Ah, são 400 e pouco. Não é possível que em 400 pessoas você tenha dois negros. Você não tem nem de funcionário e nem das pessoas. Então, assim, é um questionamento real, é um questionamento sério, é um questionamento que eu fiz pra empresa. É um questionamento, eu já fiz esse questionamento na escola das crianças, né? Porque em escolas particulares, a tendência é... Você vai na escola e você não vê uma criança. Eu era a única na minha escola brasileira, eu era a única. Então, assim, eu estudei na minha escola internacional, mas, assim, os dois, os dois, três negros que tinham eram filhos de diplomatas de outros lugares do mundo. Então, assim, e que ficaram pouco tempo lá. Eu fui a única na escola, né? Então, é esse tipo de questionamento que é interessante a gente entender que nos Estados Unidos tem todo esse estudo também, hoje em dia, e já tem um tempo sobre isso, que é legal que as pessoas estão falando sobre isso agora, sobre essas questões de investimento de empresa nas periferias, que é onde nós estamos, onde os negros estão mais, são as periferias. Então, isso vem desde a época de escravidão, cara, que é, pô, você tem séculos aí, Então, isso aí é um negócio que é importante ser falado, é importante ser mostrado, é importante que as pessoas aprendam.